Olá minha vaqueirama, aqui quem fala é Carlos Antônio da TV Bordó. Gente, você já percebeu que a TV Bordó deu uma paradazinha aí nas coberturas de vaquejada, de bolões aqui para o nosso Nordeste, nosso Ceridó, né? Na verdade a gente recebeu a notificação que já existe o nome desse programa, é Zero Boi, tá bom? Então a gente quer que você ache um nome para esse novo programa da TV Bordó, programa de vaquejada. Hoje recebi nos grupos do WhatsApp aí, 138 mensagens com um nome muito bom, é Vaqueiros do RN. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, compartilha e também deixa sua mensagem, que a gente agora vai continuar filmando os bolões de vaquejada, mostrando nossos vaqueiros bons aqui no Ceridó. Então eu quero deixar aqui meu abraço para todos vocês vaqueiros e você que me curte aí na TV Bordó, compartilha meus vídeos. Aqui é Carlos Antônio e eu estou com você no dia a dia, meu muito obrigado.